Você está preocupado com o futuro de Partos de Minas? Existem muitas perguntas sem resposta. Dúvidas, boatos, fake news, muito barulho e ruído nas comunicações. Mas não precisa ser assim. A partir de agora, durante o programa Debate 98, teremos clareza para falar com convicção, esclarecer e não confundir. Para alimentar o debate com a informação correta e foco na verdade. Nas propostas, para esclarecer grandes problemas e apresentar soluções. E falar do único bem comum, o município de Patos de Minas. Debate 98 nas eleições 2020. O seu espaço de participação, representando você no rádio. Seu porta-voz. Arnaldo Queiroz de Melo Júnior do PSD, Partido Social Democrático, é natural de Patos de Minas. É casado, pai de três filhos. Arnaldo Neto, Arthur e Laura. Advogado, empresário, ex-procurador do Instituto Estadual de Florestas. Ex-procurador-geral do município de Patos de Minas. Professor universitário por nove anos. Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal. Membro do Conselho Curador do Unipam no quadriênio dois mil e quatorze, dois mil e dezessete. Sócio fundador da Queiroz de Melo Empreendimentos Imobiliários, da QMC e da QMB Empreendimentos. E foi candidato a deputado federal em dois mil e dezoito. Quando obteve vinte e um mil votos. Arnaldo Queiroz de Melo Júnior, pré-candidato a prefeito de Patos de Minas, é o convidado de hoje do debate noventa e oito. No ar, debate noventa e oito nas eleições dois mil e vinte. O poder da informação. Um novo jeito de informar, cada vez mais conectado com você. Dinâmico, interativo e multiplataforma. Um espaço onde o público participa e opina. A partir de agora, debate noventa e oito. Oito horas, seis minutos em Patos de Minas. Estamos começando o debate noventa e oito, sexta-feira, seis de março dois mil e vinte. Em nome do Cicobi Credicopa, o crédito consignado, que já é convidativo, agora está ainda melhor. Conheça as taxas promocionais de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Durante todo o mês, venha conhecer na Praça do Embagador Frederico Trinta e Sete. Três oito oito vinte e quatro zero zero. No Marista, você encontrará um colégio experiente, inovado e renovado, capaz de responder com audácia as necessidades da modernidade. Unipan, educação que transforma. E hoje, dando sequência às nossas entrevistas com os pré-candidatos, Arnaldo Queiroz de Melo Júnior é o nosso convidado. Já está aqui no estúdio, mas eu cumprimento os nossos companheiros, os nossos debatedores. Lembrando que o ouvinte participa no 991050439. Fica aí, à sua disposição, você pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem de texto participando conosco do nosso debate. Começa com o Flávio hoje. Flávio, bom dia, sexta-feira, vamos fechar a semana com mais um debate, né? É verdade, bom dia, Jota Ramalho, bom dia, José Afonso, bom dia pro nosso convidado, bom dia pra equipe noventa e oito. E você ouvinte, seja muito bem-vindo, porque hoje nós estamos aqui pra exercer o papel central da imprensa na democracia, que é discutir com tudo e com todos aquilo que é importante pra sociedade. E hoje sem canelado, e hoje eles inventaram até um tal de cabeçada agora também, né? Não, a cabeçada a gente deixa pra depois, o tempo agora é exclusivo pra entrevista. Tem cabeçada, arrumaram uma cabeçada aí no último programa, né, Zé? Bom dia, Zé. Muito bom dia, Ramalho, bom dia, Flávio Souza. Bom dia. Cabeçada, amigo ouvinte do debate, a sua participação é sempre muito importante, principalmente hoje, nós estamos fechando a semana e com mais um possível candidato, aliás, um prefeitável, né? Porque o seu nome já está colocado aí e evidentemente que nós estamos aqui com esse propósito democrático de trazer exatamente as pretensões dos candidatos aqui de Patos e Minas. Muito bom dia ao nosso convidado especial, Arnaldo Queiroz de Mello. Estamos aqui pra mais uma oportunidade especial pra você, amigo ouvinte. Bom, Arnaldo Queiroz de Mello Júnior, prazer recebê-lo aqui no nosso debate noventa e oito, nesse novo projeto da Rádio Clube, com um debate, colocando aí as ideias. É um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui, bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, Zé Afonso, bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes dessa prestigiada rádio. É pra mim, Jota, uma alegria estar aqui nessa manhã conversando com vocês, como você colocou, a primeira vez que eu aqui estou, e conversar sobre os assuntos que têm interesse para Patos de Minas é sempre uma felicidade. Bom, quero lembrar sempre, eu gosto de falar no início do nosso debate, nesse novo projeto aí de trazer os pré-candidatos, prováveis candidatos, candidatos a prefeito. Nós temos aí uma hora de programa, né, pra gente debater os assuntos e com a participação do ouvinte também, dos nossos companheiros. Eu começo, ô Arnaldo, já vamos diretamente pra gente não ficar perdendo tempo, vamos ganhar tempo, né, Zé? Sexta-feira hoje, você foi empossado no último sábado como presidente da comissão provisória, né, do PSD, aqui em Patos. No mesmo evento ocorreu o lançamento da pré-candidatura a prefeito, foi isso? Não, Jota, ainda não. De fato, no último sábado, com a presença do senador Carlos Viana, que é o presidente estadual do PSD, foi empossada a nova comissão provisória do partido em Patos de Minas. Mas foi somente uma posse. A pré-candidatura não foi lançada. É como eu disse no meu pronunciamento. A candidatura a um cargo majoritário, ela independe da vontade do eventual candidato. Essa candidatura, ela tem que ser construída. E essa construção deve ser feita com tempo, conversando com as pessoas, conversando com as lideranças. E isso nós iremos fazer a partir de agora até o final de maio. Para que em maio, aí sim, depois de muito conversar, depois de buscar o consenso, de buscar o entendimento, lá no final de maio nós faremos uma avaliação, eu e muitos outros, para verificar se de fato convém lançar essa pré-candidatura. Por enquanto, eu sou candidato a servir Patos de Minas. Seja como advogado, seja como empresário, seja como cidadão e, eventualmente, até como candidato a prefeito. Zé Afonso. Muito bem. Arnaldo, quando da sua candidatura a deputado federal, por sinal, foi uma campanha muito expressiva, você fez as visitas normais que todo candidato faz, inclusive fez ao meu clube, ao Rotary Club. Você se lembra bem que naquela oportunidade ele fez uma pergunta que foi a seguinte. Candidato, Arnaldo, você pretende candidatar também a prefeito de Patos de Minas? Ou seja, candidata a deputado, depois deixa o mandato para candidatar a prefeito? Você diz, não, a minha candidatura é só para deputado, eu não pretendo ser candidato a prefeito de Patos de Minas. O que o fez mudar de opinião? Na verdade, Zé Afonso, eu não mudei de opinião. Quando eu candidatei a deputado federal, eu tinha a firme convicção que era uma candidatura absolutamente viável. Naquela noite que eu visitei o seu clube, eu fiz ali um raciocínio, inclusive matemático, dizendo, olha gente, Patos de Minas precisa ter um deputado federal. De tudo que Patos precisa, o que ela mais precisa é de ter um deputado disposto a efetivamente trabalhar pelo interesse da nossa cidade e da nossa região. E disse mais, disse que no Avante eu poderia me eleger, e aquela noite eu disse, poderia me eleger com 50 mil votos. Depois, apurados os votos, verificou-se que o Avante fez uma deputada federal, que é a deputada Grace Elias, aqui da nossa vizinha patrocínio, com 37 mil votos. Com mais 9 mil votos, na legenda, na legenda do Avante, faria mais uma cadeira. Portanto, naquela noite, quando eu te dei a resposta, eu tinha a firme convicção que a minha candidatura era uma candidatura viável, como demonstrou ser depois de apurados os votos. E, naturalmente, no exercício do mandato de deputado federal, eu não iria abrir mão de um mandato para ser candidato a prefeito. Na medida em que o povo acreditou na minha proposta, acreditou em mim, me deu um mandato, eu achei, então, que não seria razoável deixar esse mandato no meio para ser candidato a prefeito. A resposta que eu te dei aquela noite continua valendo. Ou seja, naquela noite, eu não tinha nenhuma intenção de ser candidato a prefeito, porque eu imaginava que existia uma chance real de assumir o mandato de deputado federal. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho aí. Se você já é pré-candidato, não podemos dizer que você é candidato, né? Se você for para a eleição, ganhar a eleição, depois você se candidata a deputado federal? Absolutamente não, Jota. O cargo de prefeito de Patos de Minas é um cargo absolutamente honroso. Aquele que tem a possibilidade de administrar a sua cidade, que faz um compromisso com o povo, que o povo acredita nele, ele não pode deixar o mandato pela metade. Com um ano e três meses, você não faz absolutamente nada. Na eventualidade de ser candidato e na eventualidade de ganhar a eleição, tenha você a plena convicção que eu irei administrar quatro anos, retribuindo a confiança que o povo eventualmente deposite em mim e nas minhas ideias. Portanto, não há possibilidade de me afastar de um cargo como o cargo de prefeito de Patos de Minas. Isso seria irresponsabilidade. Flávio Souza. Arnaldo, existe a possibilidade de uma composição atual entre você e o prefeito José Ostaque, sendo indicado para concorrer ao mesmo cargo, como por exemplo, de vice, com pão à chapa? Isso é cogitado? Já chegou a ser discutido entre você e os seus apoiadores? Primeiro, digo a você, Flávio, com toda a veemência, eu não serei candidato à vice. Segundo, eu estou, Flávio, a serviço da composição, a serviço do entendimento. Eu até quero me estender um pouco mais acerca disso. Eu penso que Patos de Minas passa por um momento tão delicado, um momento de tamanha dificuldade, que os homens de responsabilidade, eles devem deixar o interesse pessoal, a ambição pessoal de lado para construir um grande projeto de desenvolvimento para Patos de Minas. Um projeto que passa, sim, pela eleição agora de 2020, mas que deve passar também pela eleição de 2022. Portanto, como eu disse ao Jota, agora, até o final de maio, eu sou um soldado do entendimento. Irei buscar, conversar, ouvir todos os segmentos políticos de Patos de Minas. Eu acho que esse é o meu papel neste instante. Lá em maio, depois de conversar, depois de dialogar, aí sim faremos uma avaliação. Como você perguntou especificamente em relação ao prefeito José Eustáquio. O prefeito José Eustáquio, ele tem a possibilidade de disputar a reeleição. Então, naturalmente, não perguntei isso diretamente a ele, mas acredito que ele tem a pretensão de buscar um novo mandato. Mas, e se ele, se houver um entendimento e ele for um vice, por exemplo, você aceitaria? A legislação não permite. Ele, como prefeito de Patos, ele só pode ser candidato à reeleição ao cargo de prefeito. Ele não poderia disputar a vice-prefeitura. Agora, uma outra pergunta ainda, mais ou menos dentro dessa linha. Pode-se dizer que você é candidato do Arlindo Porto ou não? Ou você está lançando um novo grupo político? Eu sou candidato, ou pretendo ser candidato, do povo de Patos de Minas. Doutor Arlindo Porto, todos sabem da amizade, do respeito, do carinho que eu tenho por ele. Uma grande liderança política. Um homem que eu admiro muito. É naturalmente que ele está, e sábado ficou muito claro, que ele está engajado nesta campanha ou engajado neste projeto. Mas eu quero dizer que nós não devemos, neste momento, nominar. Nós devemos, neste momento, sim, buscar o interesse maior do povo de Patos de Minas. Eu acho que este povo tão sofrido precisa de ter um prefeito que tenha história, que tenha experiência, que tenha vontade de trabalhar, que já tenha demonstrado a sua capacidade de trabalho na prática e que possa, então, servir Patos de Minas. Não existe essa história de alguém que nunca fez por si, querer fazer pela cidade. Eu acho que, neste momento, nós devemos buscar um prefeito que tenha essa energia, essa determinação, essa coragem de transformar Patos de Minas. Gostaria de saudar aqui o nosso querido Dário Caxeira, que está com o Arnaldo, né? Está aqui nos nossos estúdios também. Arnaldo, você se candidatou pelo Avante nas últimas eleições, agora está no PSD. A quais partidos você já foi filiado até hoje? E ainda concomitante com essa pergunta, eu gostaria de acrescentar. Como é que você vê essa questão, tanto se fala hoje, da velha e da nova política? Primeiro, eu fui filiado ao PTB durante muitos e muitos anos. Depois fui filiado ao Avante, disputei a eleição pelo Avante. E agora eu retorno para o PSD. Na verdade, eu fui presidente do PSD em Patos durante muito tempo. Saí do PSD, fui para o Avante. Então, eu estou retornando para a minha antiga casa. Essa pergunta que você faz, Afonso, sobre a nova política, antiga política, eu vou até pedir permissão para me estender um pouco mais. Eu repudio com todas as minhas forças essa divisão que querem fazer em Patos de Minas. Não existe nova política e antiga política ou velha política. O que existe é a boa política e a política ruim. Qual que é a política boa, Flávio? A política boa é aquela feita pelos homens e pelas mulheres que estão acostumados ao trabalho, que conhecem a dificuldade da vida, que estão dispostos a conversar. A política boa é aquela política que durante anos, Jota, foi feita pelo Binga e pelo Pedro Santos, que são ou que foram adversários a vida toda, mas em que pese serem adversários políticos, sempre se respeitaram, e eu acho que está faltando muito isso na nossa política, o respeito. E mais, sempre estiveram dispostos a abrir mão de seus interesses e de suas ambições em nome do bem maior de Patos de Minas. Esta é a política na qual eu acredito. Falta isso em Patos de Minas. Ontem à noite, Flávio, conversando com Gisele, eu ainda me recordava. Quando estudante de direito, que foi um período muito rico na minha vida, eu acordava às quatro e meia da manhã, estudava das quatro e meia às sete. Às sete horas, eu ia trabalhar. Trabalhei na empresa de ônibus do empresário muito conhecido aqui em Patos de Minas, o Edson Fernandes, que me deu a oportunidade de trabalhar na almoxarifada lá da empresa de ônibus que ele tinha em Uberaba. Trabalhava até às cinco da tarde. Cinco da tarde, tomava banho, pegava um ônibus e ia para a faculdade. Ficava até às onze horas da noite na faculdade. Sábado, domingo e feriado, estudando dez, doze horas por dia. Os meus contemporâneos de faculdade, aqui em Patos temos muitos, doutora Rossilvie, doutor Wagner William, doutor Cristiano Maia, doutor Renê da Mata, podem atestar como é que era essa rotina. Então, a minha rotina, a minha vida, sempre foi uma vida de trabalho. E é nesta política que eu acredito, na política de quem trabalha, de quem tem resultado pessoal para apresentar. Anos depois, anos depois, passei a me dedicar à atividade empresarial. Não sem antes dizer a vocês, Zé Afonso, que com 23 anos de idade, eu fui seu professor de direito constitucional. Quando quis ingressar na vida empresarial, tinha ali uma pequena economia, mas não tinha o dinheiro total para começar a empresa. Fui atrás, muitos aqui devem se lembrar, do saudoso professor Renê de Deus Vieira. Foi o tio Renê que me emprestou de primeiro dinheirinho para que eu pudesse abrir a minha empresa. De maneira que nessa política eu acredito, na política feita pelos homens que trabalham, pelos homens que produzem, pelos homens que tem, que já passaram e já enfrentaram e já venceram as dificuldades, que se prepararam intelectualmente. Portanto, eu quero aqui concluir, não acredito na velha e na nova política, acredito na boa e na má política. Vamos deixar uma pergunta aí para a gente responder depois do intervalo. Essa pergunta, e acho que é a curiosidade de muitos ouvintes, diz a respeito do seguinte, recentemente o senhor divulgou um vídeo nas redes sociais, onde o senhor comentava, vou chamar de atrito, mas depois o senhor pode usar o termo que achar melhor, entre o senhor e o promotor de justiça, Paulo César Freitas. E a pergunta que fica é, o Ministério Público em Patos de Minas persegue pessoas? O senhor responde no próximo bloco. Vamos para o intervalo, oito horas e vinte e um minutos, daqui a pouco também tem o Mateus Alves, tem o Gustavo Galvão e nós voltamos com o nosso entrevistado Arnaldo Queiroz de Belo Júnior, aqui no debate noventa e oito. Hoje tem carne suína misturada no feijão E bacon em cubinhos por cima do macarrão A linguiça de churrasco tá assando no carvão O período é suculento lá no forno do fogão Que festa maravilhosa, que festa deliciosa Suíco cozinha premiada deixa a festa mais gostosa Carne suína, só dá suínco No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos E um atendimento diferenciado Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido É a quinta maior de Minas Gerais E está entre as cinquenta maiores do Brasil Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito Você já deve saber que o Marista é referência em educação Só que além dos ótimos resultados nos estudos, existe todo o cuidado com a formação humana e cristã Aqui existe um enorme incentivo ao projeto de vida de cada estudante Afinal, a gente tem um objetivo em comum, que é construir uma sociedade melhor Ótimos resultados e excelentes atitudes fazem parte do mundo Marista Matrículas abertas Nossa satisfação Tá barato, tá barato, tá barato demais Macarrão instantâneo Sandela, sessenta e nove centavos Petra por um malte, dois e vinte e nove Sabão em poares, um quilo, três e quarenta e nove Ovos branco, três e noventa e nove a dúzia Linguiça pra churrasco perdigão, nove e noventa e sete o quilo Maçã de peito, dezenove e noventa e oito o quilo Novo Moderno, Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado O produtor rural mantém seus pés na terra Mas a tecnologia do agro mineiro decola Satélites, drones, veículos autônomos, softwares de gestão Às vezes parece filme de ficção, só que é realidade Com inovação e a presença do sistema FAENG, os homens e as mulheres do campo Produzem mais, de forma mais sustentável e com mais qualidade para Minas e para o mundo Assim, o agro mineiro se prepara para o futuro Sistema FAENG, Senar Minas, tradicionalmente inovador Rádio Clube noventa e oito Destaques do Clube Notícia O portal Clube Notícia PM prende dupla, apreende drogas, arma e balança de precisão após roubo no Ipanema Estudante de direito de Patos de Minas é vítima de injúria racial ao ser chamada de macaca por colega Prefeito nega que multas da ANAC estivessem impedindo voos comerciais em Patos de Minas Polícia Civil de São Gotardo realiza apreensões de drogas e arma no distrito de Guarda dos Ferreiros Essas e outras informações você confere no portal clubenoticia.com.br O profissional do futuro, desafios e oportunidades será tema da aula inaugural dos cursos de educação à distância O Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, promoverá neste sábado, dia 7, portanto amanhã, às 14 horas No auditório do bloco N, a aula inaugural dos cursos de educação à distância, EAD Na oportunidade, o pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão do Unipam, professor Henrique Carivaldo de Miranda Neto Ministrará uma palestra sobre o tema, o profissional do futuro, desafios e oportunidades O Unipam possui polos EAD em Bauru, Carmo do Paranaí, Ibiá, João Pinheiro, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, São Gotardo, Três Marias e Vazante E para participar é necessário inscrever-se pelo site unieventos.unipam.edu.br E não se esqueçam, vestibular agendado e educação à distância é com o Unipam Unipam, educação que transforma São oito horas e vinte e cinco minutos em Patos de Minas, o Matheus Alves, eu pediria ao nosso convidado O Arnaldo Queiroz para dar uma batidinha aí, ô Matheus Está dando um probleminha aí no seu microfone, viu amigo? Está dando um probleminha aí, amigo, está dando uma interferência aqui Pede um helpers aí Está dando interferência aí no seu microfone, está um mau contato aí, tá bom? Vamos pedir aí, assim que restabelecer, você volta que não está tendo condições Tá bom? Vamos lá, Flávio, a pergunta Vamos lá, no último bloco eu deixei uma pergunta para o senhor Para a gente comentar aqui a respeito até de um vídeo que circulou nas redes sociais No qual eu chamei de atrito, aí vou de novo dizer o que eu disse no bloco anterior O senhor fique à vontade para usar a classificação como quiser Entre você e o promotor de justiça, Paulo César Freitas E a pergunta mais objetiva é, o Ministério Público persegue pessoas em Patos de Minas Ou o promotor em especial? Eu tenho enorme respeito pelo Ministério Público É uma instituição imprescindível à nossa sociedade Que presta relevante serviço a Patos de Minas e a Minas Gerais Eu não diria a você que o Ministério Público persegue Mas eu afirmo a você, com toda certeza e convicção Que existem promotores de justiça Aqueles a quem eu chamo de a banda podre do Ministério Público Esses promotores, eles perseguem E nós, como sociedade, devemos enfrentá-los Nós devemos denunciá-los Para que eles possam ser punidos pelos respectivos órgãos de corrigidoria Aquele vídeo que você se refere Ele viralizou em Minas Gerais Uma semana depois, eu fui ao Tribunal de Justiça Fazer uma sustentação oral E todos os desembargadores Os três desembargadores ali Me cumprimentaram porque assistiram aquele vídeo Então, quero, primeiro Reafirmar o meu respeito ao Ministério Público Fui estagiário do Ministério Público Na época de estudante Mas, acredito Acredito não Afirmo a você Que alguns promotores de justiça Sim, perseguem Não apenas a mim Mas a muitos outros É o caso de Patos de Minas E o que fazer É o caso de Patos de Minas Muitos empresários Se viram perseguidos em Patos de Minas Nos últimos tempos E o que fazer é o que eu fiz É representar na corrigidoria Indicando as imposturas Daqueles que extrapolam As suas atribuições São oito e vinte e oito Já restabeleceu aí, Matheus Alves Vamos lá O Matheus tem perguntas Daqui a pouco nós vamos para mais perguntas Do Flávio Do José Afonso Matheus, como é que está A participação aí, Matheus Alves? Olha, hoje tem muita gente, viu? Vamos começar lá pela Lourdes Que mandou a pergunta sete e quinze Vamos lá Arnaldinho, o que você acha De banir da política? Os velhos coronéis da cidade Você sabe de quem estou falando E outros políticos que sempre mandou E nunca fez nada por Patos Só atrapalha É a Lourdes quem está dizendo Deixa eu fazer um ping-pong rapidinho Nós temos que ser breve agora, viu, Arnaldo? Nesse ping-pong do ouvinte aí Vamos lá Olha só Eu acho que a política de Patos Ela precisa ser renovada Ela precisa ser transformada Nós precisamos dar oportunidade Para quem nunca teve A minha geração Ela nunca ocupou um cargo político Relevante em Patos de Minas Ninguém da minha geração A renovação Ela é absolutamente necessária Inclusive, Zé Afonso Vocês todos aqui vão se lembrar Que este foi o lema Da minha candidatura a deputado federal Precisamos renovar a política De Patos de Minas Precisamos transformar essa política Precisamos dar oportunidade Aos homens e as mulheres de bem Que trabalham E que desejam servir a nossa cidade O Pedro Lucas não é da sua geração, não? Não, o Pedro Lucas é mais velho que eu É, mais velho que eu É, nunca teve Alguém da minha geração Com a minha idade Que ocupasse um cargo político Relevante em Patos de Minas Nós pulamos uma geração Agora É muito fácil Apontar o dedo para o outro E falar Fulano, Beltrano é coronel Quem são os chamados coronéis? Veja Se essas pessoas estão na política Há muito tempo Estão pelo voto E se o povo votou Nós temos que respeitar Mais do que isso É Eu fico muito assim Mal impressionado Quando eu vejo as pessoas É Mal dizendo aqueles que já serviram A nossa cidade E todos que serviram a essa cidade Serviram com dignidade Nós temos aqui, Flávio Um fato importante Que eu gosto sempre de realçar Nunca houve na história de Patos Um prefeito acusado de corrupção Todos aqueles que tiveram a honra De administrar essa cidade O fizeram com dignidade Nunca teve a acusação de alguém Que se enriquecesse No exercício do cargo de prefeito municipal Portanto e para concluir Acho sim Está na hora de renovar Está na hora da minha geração Pegar o bastão Mas nós temos de renovar Com segurança e qualidade Flávio, vamos lá Muito bem Tem uma participação aqui do Pablo Bom dia, senhores da bancada Bom dia, pré-candidato Arnaldo Queiroz de Melo Júnior Eu gosto muito do debate 98 E tem me surpreendido bastante Com a abertura da emissora Hoje, por exemplo, é algo extraordinário O que vocês estão fazendo O Arnaldo é o candidato do Arlindo E a rádio é do Elmiro Vejam só Com isso, a rádio se mostra a partidária Parabéns à participação do Pablo Fez uma lei A leitura dele Foi essa, né? A Cidinha Pereira A rádio é do Elmiro Realmente Eu posso fazer uma intervenção? É o candidato do Arlindo Você vai falar Veja só Eu sei que você vai falar isso Como eu disse Eu quero ser Eu pretendo ser O candidato Do povo de Patos de Minas Basta lembrar E eu lembro isso Com muito orgulho Há um ano e pouco atrás Eu fui candidato A deputado federal Eu não tive o apoio De nenhum vereador Eu não tive o apoio De nenhum presidente De associação de bairro Eu não tive o apoio De nenhuma liderança Política de Patos de Minas O Arlindo Naquela ocasião Fez opção Por ficar neutro Na medida em que existiram Dois candidatos Que tinham alguma ligação Com ele Eu não tive o apoio Do Arlindo Na eleição de 2018 E fui sozinho Fui com coragem E em 45 dias De campanha Ou melhor Em 42 Porque eu tive uma virose No meio da campanha Eu fiquei 3 dias de campo Em 42 dias de campanha Eu consegui amealhar 21 mil votos Eu Minha família Meus amigos Caminhando pelas ruas De Patos de Minas Sendo sincero Olhando no olho do eleitor Apertando a mão do eleitor E levando uma Uma mensagem De esperança Ao nosso eleitor Eu não sou candidato Nem de Beltrano Nem de Cicrano Eu sou candidato Ou haverei que ser candidato Do PSD E do povo de Patos de Minas Vamos lá O Márcio Adalto Garcia Bom dia a todos Eu quero saber Do doutor Arnaldo Se eleito Ele vai rever Esse descaso Da Copasa O Adalto Garcia Perguntando Nós vamos chegar lá Continue Tem aqui a participação Do Bruno Gomes Bom dia Arnaldo Gostaria de lhe fazer A mesma pergunta Que fiz ao Falcão Quando esteve aí No debate noventa e oito O que acha da atuação Do doutor Eli Como deputado estadual Na minha opinião Ela é lamentável Estamos a pé De deputado É o Bruno Gomes A Lúcia da Rua Espírito Santo Bom dia Gostaria de saber Como será Opa Pera aí Volta cá Sumiu aí Gostaria de saber Como será A sua administração Será voltada Para as classes Mais carentes Ou será Como muitos Que já entraram Na prefeitura Mas só fizeram Mais para os ricos Porque você Quando fizeram A feira Aqui na Lagoa Grande Onde você declarou Seu apoio aos comerciantes Não olhando O lado das pessoas Mais carentes Que as vezes Só foi lá Para divertir Pois nossa cidade É carente de diversão Para pessoas Menos favorecidas Financeiramente A Lúcia da Rua Espírito Santo A Fátima Gomes Bom dia a todos Parabéns pela seriedade E responsabilidade Em levar a informação Aos ouvintes Gostaria de perguntar Ao doutor Arnaldo Quais as propostas De seu plano de governo Para a área da saúde O senhor já fez visitas Aos hospitais Unidades básicas De saúde A UPA Ao CAPS Aos CAPS Na verdade Para saber a realidade Dos usuários do SUS E saber quais são Suas reais necessidades A construção Do hospital municipal Consta em seu plano De governo Em relação Aos servidores públicos Municipais Em seu governo Eles serão nomeados Para os cargos Como de confiança Como secretários Diretores Etc Temos servidores Competentes E com muito conhecimento Em várias áreas Que foram ignoradas Pelos gestores anteriores Nomeando pessoas Que não tem muito conhecimento Na área que atua Quem será seu vice É a Fátima Gomes Que faz diversas perguntas Puxa Bom Vamos parar por aí Porque tá Senão não vai dar tempo Da gente responder tudo Eu quero aqui Porque tocou ali Na questão da Copasa Então eu quero aproveitar O gancho Para o senhor responder Já fazendo uma pergunta Também Nas últimas eleições Nas eleições Pode ser você Não tem problema não Aliás Exatamente Entrando nessa Pode ser você Não tem problema não Então nós já vamos Amealhar isso daí Até porque É bom lembrar também E a gente deve fazer isso Com todos os candidatos Já foi lembrado aqui antes Que nem toda pergunta É possível responder aqui Em função do tempo Mas aí você tem também O seu contato Nas redes sociais Que pode ficar à disposição Não é isso? Exatamente Eu me coloco à disposição Para continuar respondendo Depois que encerrarmos aqui Através do Face E do Instagram É o que for possível Tudo bem Mas então vamos lá Nas últimas eleições Seu principal mote Foi a questão do contrato Da Copasa Com a Prefeitura Nas próximas eleições Pretende pautar Sua campanha Novamente em torno Do assunto Copasa E se você for eleito Prefeito de Patos Minas Você vai ter essa abacaxi Nas mãos também Doutor Arnaldo Caso não haja consenso Com a direção da Copasa Você entende que o município Teria recursos Para romper o contrato Indenizar a Copasa Pela estrutura existente E assumir os serviços De água e esgoto Vê o que dá Para você responder Dos ouvintes Vamos lá Primeiro a Copasa A Copasa Ela presta em Patos De Minas Um péssimo serviço Há 12 anos Eu ingressei Com a ação contra a Copasa Eu representando 10 mil consumidores Aqui de Patos de Minas Ingressamos com essa ação popular Com a pretensão De rescindir o contrato Do município Com a Copasa Na medida em que a Copasa Assinou um contrato E não cumpre com esse contrato Não trata o esgoto Ou se trata Trata com 10 anos de atraso O vice-presidente da Copasa O ano passado Enviou um ofício Ao prefeito municipal Propondo Indenizar o consumidor De Patos de Minas Pelo atraso Da prestação de serviço Esse ofício Foi enviado E nós nunca tivemos Resposta Do fim Que teve esse ofício Ou seja Se a própria Copasa Propôs indenizar Por que que não indenizou O que que está acontecendo A minha pretensão Jota É eleito prefeito Procurar a Copasa Para conversar Mas se depender Da minha vontade Nós iremos sim Rescindir o contrato Com a Copasa Esse contrato É passivo De rescisão Há muito tempo O antigo procurador Geral do município Doutor João Alfredo De Campos Melo Um grande advogado Ruiz aposentado Ele redigiu um ofício A direção da Copasa Isso há 15 anos atrás Enumerando ali Nove pontos De nulidade Do contrato Que o município Tem com a Copasa É perfeitamente Rescindível Esse contrato E fará um enorme bem Ao povo de Patos de Minas Não só para melhorar A qualidade do serviço Mas porque a receita Da Copasa É uma receita Extraordinária E isso iria ajudar A administrar Patos de Minas Sobretudo Que diz respeito A limpeza do município Quanto ao doutor Eli Doutor Eli É meu amigo Meu grande amigo Foi meu médico Quando eu era criança Tenho por ele O maior apreço E a maior consideração E creio Que ele desempenha Bem as suas funções Tão bem Que está no sétimo mandato Quanto a administração Municipal Voltada para os mais Carentes Eu quero dizer Ao nosso povo Ao povo de Patos de Minas Que só o que me motiva A entrar numa disputa Como essa É servir Especialmente Aquele que mais precisa Da intervenção Do município Durante os últimos meses Eu adquiri um hábito Zé Afonso Sempre que posso Eu paro ali Ou nas proximidades Do Hospital São Lucas Ou nas proximidades Da UPA Paro, desço Converso com as pessoas Que estão ali na fila Eventualmente entro No saguão do hospital Fico ali cinco minutos Dez minutos E eu fico assim Consternado com a situação Da saúde em Patos de Minas Nós sabemos que a saúde É um enorme desafio A saúde é um problema Em praticamente todos Os municípios brasileiros Mas nós precisamos Em Patos de Minas Melhorar sensivelmente A prestação de serviço Para melhorá-la Nós precisamos construir O Hospital Municipal O Hospital Municipal É imprescindível Para uma prestação De serviço de qualidade Em Patos de Minas E se Deus permitir Eu quero iniciar E concluir esse hospital Na minha gestão Caso este povo Me dê a alegria E a honra De ser eleito Prefeito de Patos de Minas Quanto aos cargos De confiança Que também foi perguntado Pretendo sim Valorizar E utilizar o servidor público Concursado Na administração municipal O servidor público Ele conhece a máquina Ele lá está Ele serve a esta cidade Independentemente De quem é o prefeito Então precisamos valorizar Precisamos valorizar Na questão salarial E precisamos valorizar Dando a esse servidor A oportunidade De ocupar cargos De chefia E de secretário municipal Você tem algum questionamento? Não Ele respondeu aqui As perguntas Que eu fiz para ele Vamos lá Agora a gente muda um pouquinho O rumo da conversa Arnaldo Pelo seguinte Existem comentários Aqui são completamente Extra-oficiais Pelo menos eu não apurei Não posso dizer Se é verdade Ou se é mentira Dizem que Só dando tempo Para o pré-candidato Cumprimentar aqui O Elmiro Nascimento Você que está acompanhando O debate noventa e oito Em noventa e oito vírgula três O programa ouvido é assim mesmo O Arnaldo Queiroz Que é um dos pré-candidatos A prefeito de Patos de Minas Muito bem Vou repetir a pergunta E como eu disse É uma questão de extra-oficial Não é uma informação que eu apurei Mas comenta-se muito Que você e o Arlindo Porto São um dos Aspas Responsáveis pela indicação Do Júlio César Como secretário Municipal de Planejamento Isso procede E fazendo também um gancho O senhor vê com que preocupação Ou sem preocupação A CPI que hoje está em aberta Para apurar supostas irregularidades Na secretaria de Planejamento A sua pergunta Ela é excelente Isso não procede O prefeito José Eustáquio já declarou Em mais de uma ocasião Inclusive recentemente em outra emissora de rádio Que ele teve plena liberdade Para nomear os seus secretários Que ele nomeou a sua equipe De conformidade com o critério pessoal Com aquilo que ele entende ser o melhor Para a Patos de Minas Ele afirmou categoricamente Que nenhum dos grupos políticos Que o apoiaram Fez qualquer indicação Ou gestão Portanto A equipe do prefeito José Eustáquio Foi nomeada por ele Quanto à CPI Que é a segunda parte da sua pergunta Logo quando começou a circular O assunto da CPI Eu tive o cuidado Flávio De dirigir um ofício ao prefeito municipal Solicitando ao prefeito Que lavrasse uma certidão Indicando todos os pedidos Que eu fiz na prefeitura municipal Durante o seu mandato Que eu fiz como pessoa física E que as minhas empresas fizeram Ele lavrou essa certidão Essa certidão Ela está disponível para qualquer cidadão Ela foi inclusive enviada Para a Câmara Municipal Durante o mandato do prefeito José Eustáquio Eu não fiz nenhum pedido De loteamento Eu não tive nenhuma diretriz aprovada Não tive nenhum loteamento recebido Portanto Essa conversa Que eu fui privilegiado É mentira Mentira Comprovada Por uma certidão Os requerimentos Que eu dirigi Ao prefeito municipal A prefeitura municipal Nesses últimos anos São requerimentos banais Tipo Fazer A A junção De dois lotes Ou Pedir uma certidão De diretriz Pedir uma certidão De perímetro urbano São pedidos Burocráticos Eu não tive loteamento aprovado Não tive diretriz aprovada E nem entreguei nenhum loteamento Nesse período Em que o prefeito José Eustáquio Está conduzindo A administração pública municipal Acredito Acredito Que essa CPI Não vai Caminhar Porque não vejo Objeto Para ela Acredito Que isso daí É muito mais Um gesto político E ao final Acredito também Que tanto o prefeito municipal Como o Júlio César Sairão fortalecidos Na medida em que A câmara municipal Dará a eles Um atestado De idoneidade De correção E de honestidade Se o prefeito fosse Você não afastaria Então do cargo Nessa situação Se o prefeito for de patos um dia Eu iria administrar Com equipe inteiramente nova Aí Flávio É bom senso O Júlio é um homem de bem É um homem honrado Mas é preciso reconhecer Que o cargo que ele ocupa É um cargo muito difícil E traz um desgaste muito grande Ele não deve continuar na secretaria E acho que nem aceitaria Porque há um desgaste natural Só para que vocês tenham ideia Nas administrações do prefeito Pedro Lucas Da prefeita Béia Savas Somando as administrações Passaram por aquela secretaria Oito secretários Isso dá amostra Da dificuldade do cargo Mas quero afirmar a você E faço esse compromisso Aqui no ar Se algum dia For prefeito de patos Irei administrar Com equipe nova Oxigenada Que possa servir Patos de Minas Sem interesse pessoal De preferência De uma equipe Composta por técnicos E por servidores Do município Que juntos Acredito Que poderemos fazer Um grande trabalho Nessa cidade Mas não vai ter negócio De nova política não Eu já te contei Eu não acredito Isso é uma brincadeira Ô Matheus Alves Diga lá Matheus Vamos lá Pois é Olha Jota Eu tenho muita mensagem No Facebook Muita mensagem No WhatsApp Então eu peço ao ouvinte Se não chegar Estamos ao vivo No Facebook Peço desculpas Vamos aqui O André Bom dia O senhor Que é diferente Do nosso pré O senhor Que é diferente Do nosso pré-candidato Ia realizar Para eliminar Os problemas De nossos pavimentos E os pagamentos De servidores E fornecedores Será mantido em dias O André Faz a pergunta É Ficou meio assim Mas tudo bem Vamos lá Regi Costa Bom dia pessoal Meu nome é Reginaldo Gostaria de saber Se o Arnaldo Queiroz Está preparado Para a possibilidade Nos trilhos Outra pergunta O Arnaldo Queiroz É a favor da construção De um hospital municipal O Arnaldo Queiroz Eleito vai manter Os radares Tá aqui a Vera Justino Bom dia a toda a equipe Parabéns pelo excelente programa Gostaria de saber Do pré-candidato Arnaldo Caso seja eleito O que pretende fazer Para conter o êxodo rural Que vem aumentando Assustadoramente Devido às más condições De vida Dos moradores do campo Tem aqui a Simone Bom dia É a Simone aqui Copasa só fala 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 E não sai com nada É só balela Que sai da boca De qualquer candidato Precisamos é de coisas concretas E não de falar Falar E enganar o eleitor Quem está dizendo É a Simone Tá aqui também A participação do Rogério Bom dia a todos Como o Arnaldo Imagina ganhar A confiança da população A auxiliar ao Carlos Viana Que votou contra Muitas coisas Que ajudariam A punir corrupção E ligados ao bem-estar Da população E a um dos grupos Antigos da política De nossa cidade Entre parêntese Que nunca foi surpresa Para ninguém Fecha parêntese E após não ter as contas Aprovadas pelo Tribunal Eleitoral E depois que a última eleição municipal Ele usou a taxa de esgoto Como palanque E como não deu certo Ele não falou mais nada Sobre o assunto E em que situação Se encontra tal ação Como ele pensa Em resolver o problema Da falta de galeria de esgoto Na parte alta da cidade Ele teve uma desavença Com o então prefeito Apoiado por ele Pedro Lucas Por causa de um loteamento Qual era o embrólio real Sobre a situação E é sabido Que envolvia a criação De um loteamento novo Que ele queria levar Para uma área De sua propriedade E o prefeito E a Câmara Não autorizou Porque Hoje vou usar a frase Do Carlos Eduardo Cunha Do Eduardo Cunha Deus tenha piedade Da nossa cidade É o Rogério Quem está dizendo Tem a participação Aqui também Tem que ir para o intervalo Do Hugo O Hugo está dizendo Meu nome é Hugo Eu gostaria de saber O que o Arnaldo Queiroz Analisa da enquete Que teve rolando Esses dias na cidade Outra pergunta Para o Arnaldo Este ano As eleições serão definidas Entre a velha e a nova política O Arnaldo Queiroz Vai manter as atuais secretarias Ou vai diminuir O número de secretárias Bom Oito e quarenta e seis Nós vamos deixar Ufa Para responder Depois do intervalo O Arnaldo anotou tudo ali Vai dar para responder Algum? Não dá para responder Todo mundo Nós vamos precisar aqui Cinco horas Para debater Mas é o projeto inicial Do debate noventa e oito Se quiser deixar uma pergunta Pode deixar Tudo bem O que eu vou deixar para ele É o seguinte Múnice comentou na cidade Que Carlos Viana Anunciaria recursos Para a conclusão Das obras da Ufa Em Patos O senador trouxe Alguma novidade E ele nesse mandato Já viabilizou Algum recurso para Patos Você responde daqui a pouco Que eu tenho que ir para o intervalo Oito e quarenta e sete Voltamos já Debate noventa e oito Retorna daqui a pouco Aguarde Eu estava trabalhando uma obra Peguei um vergalhão E quase encostei o vergalhão no fio Eu até ouvi uma voz meio estranha Vai rapaz Chega mais perto Tá quase encostando Deu um arrepio Ô louco Eu que não dou mole pra morte Fique atento Nunca chegue perto da rede elétrica Qualquer descuido É morte na certa Em caso de dúvidas Ou se for construir próximo A rede elétrica Entre em contato com a CEMIG Pelo cento e dezesseis CEMIG Nossa energia Sua força Agora você ouve a Rádio Clube noventa e oito No seu celular Baixe o aplicativo Rádio Clube noventa e oito vírgula três Disponível na Play Store E fique em sintonia Rádio Clube noventa e oito A marca da informação Aos domingos De seis às sete da manhã Manhã de domingo Com o Momento de Paz Apresentação Otaviano Marques E Daniel Araújo Oferecimento Eletropartos Avenida Piauí Quinhentos e sete Sono Clean Acabe com seu problema de sono Ligue três oitocentos e vinte Dez setenta e nove Você produtor rural Que deseja adubar a sua lavoura A Valoriza Possui o fertilizante Organo Mineral Forte OM Que combina macro e micronutrientes Com matéria orgânica Formando o pelete perfeito Forte OM Mais que nutrir É ir além Manhã de domingo E momentos de paz Todos os domingos Na Clube Rádio Clube noventa e oito Os assuntos que estão na boca do povo Estão no ar Voltamos a apresentar Debate noventa e oito Oito horas e quarenta e nove minutos Debate noventa e oito Sexta-feira Com Arnaldo Queiroz de Melo Júnior Com celular no ar E etc e tal Aqui no Zé Afonso Está valendo tudo Está valendo tudo Está valendo tudo Está valendo tudo Ainda bem que só escutam Está limpando a garganta E tem muita gente Tem muita gente É verdade A gente agradece Eu quero agradecer Os ouvintes Não dá para responder Todas as perguntas O Arnaldo Queiroz vai dar O Arnaldo Uma geral aí Para ver o que dá para você responder Daquelas perguntas Tem a pergunta do Zé Afonso também Vamos lá Quanto aos radares Eleito prefeito Vou mandar tirar noventa por cento deles Ficarão um ou dois que são necessários Isso aí é uma maneira de tirar dinheiro do povo O povo não aguenta mais isso Você acredita em indústria de multa ou não? Eu tenho certeza que existe Não tenho dúvida Está feito o compromisso Eleito prefeito Noventa por cento deles Sai no dia seguinte Segundo Estradas Que é a pergunta da Zona Rural Vou fazer aqui uma propaganda Do meu pai Se eu for prefeito de Patos As estradas de Patos Voltaram a ser Como eram Quando meu pai Foi secretário de obras Desse município Eu não posso compreender Por que que Lagoa Formosa Está asfaltando as estradas rurais E Patos de Minas Está do jeito que está Eu tenho visitado muito A Zona Rural Semana passada Estive lá em Horizonte Alegre As crianças lá Ficaram três dias sem aula Porque não tem como chegar na escola Produtor de leite Está deixando Deixando não O leite está perdendo Em Patos de Minas Desse jeito Não pode Tem que ser feita uma intervenção Firme Provavelmente com a terceirização Do serviço Outro assunto Copasa O Arnaldo fala em Copasa Fala em Copasa Fala em Copasa Não acontece nada Me dê a caneta De prefeito De Patos de Minas E me cobre Com a caneta de prefeito Vocês vão verificar O que que eu vou fazer Com essa Copasa Mas isso não está judicializado Vai depender da justiça Está judicializado Eu pedi Há doze anos A rescisão do contrato Só que não julga Eu estive em Belo Horizonte Mais de dez vezes Sustentação oral Eu fiz três Quem olhar no meu Facebook No meu Instagram Verificará As sustentações orais Que eu fiz Nesse caso da Copasa Eu fiz o possível E um pedacinho Do impossível Para ajudar a cidade Para tentar colocar A Copasa Daqui para fora Mas eu sou um simples E humilde cidadão Eu não consigo Eu não tenho caneta Poder judiciar É muito lento E vamos dizer a verdade O Tribunal de Justiça De Minas Gerais Protege vergonhosamente A Copasa Próximo assunto Sim E esses fogos Da cidade Estão comemorando Por antecedência Deixa eu fazer Uma pergunta Só falar um pouquinho Da enquete Que circulou Em Patos de Minas Essa enquete É uma fake news Nós temos Flávio Alguns grupos De WhatsApp Grupo da família Da empresa Dos candidatos a vereador Todos eles votaram em mim São 322 votos O meu nome Não sai do lugar Um empresário Zé Afonso Que você conhece muito Amigo de todos nós Aqui Conhecido na cidade Ele estava no refeitório Da sua empresa E lá estavam 78 colaboradores Para testar a pesquisa Ele pediu Que os 78 Votassem em mim O nome Não sai do lugar Ou seja É uma fake news A polícia civil Vai tomar providência A polícia civil A polícia civil Já está apurando Ela vai indicar O nome do estelionatário Que fez isso E a quem ele está ligado É fake news Eu mandei Como já disse Fazer uma pesquisa Que está saindo do forno agora Quem quiser disputar a eleição E for um homem sério Deve fazer como eu fiz Contrata uma pesquisa Feita por um instituto De credibilidade Que vai fazer a pesquisa Segundo as normas Que já estão consagradas Quem fizer essa pesquisa Vai tomar um susto Tem mais aqui Loteamento Eu realmente Eu quis fazer um loteamento Na parte alta da cidade Na parte alta Plana Bonita Agradável Fui na Câmara Municipal Falei que não poderia Gente É falta de caridade Com o povo do Quebec Que aquele bairro Tenha sido construído Ao lado de uma estação De tratamento de esgoto Eu não estou falando Isso aqui hoje Nem agora Eu disse isso Na Câmara Municipal Por ocasião Da audiência pública Que foi convocada Eu disse isso Em diversas ocasiões Construir um bairro Ao lado De uma estação De tratamento de esgoto É falta de caridade É falta de respeito Com o ser humano humilde Que lá está morando Num lugar Absolutamente inapropriado Eu quis Eu quis De fato Construir O que é hoje o Quebec No alto da cidade Uma região bonita Limpa Organizada Plana Praticamente ao lado Do pisolato Não me deixaram Há que se perguntar Quem não deixou Por que convocou A audiência pública Por que fizeram Aquele circo Na Câmara Municipal Daquele dia Olha Eu posso errar E erro muito Como qualquer ser humano Mas eu sou um homem Bem intencionado E um homem Que ama essa cidade Mais do que muitos Posso não ser O que mais ama Mas posso assegurar Que mais do que eu Ninguém ama Nosso tempo estourou Respondeu a sua pergunta A do Carlos Viana Senador Carlos Viana Por favor Peço que eu seja breve Compromisso De no orçamento Do ano que vem Ajudar a Patos de Minas Na medida em que nós Não temos deputado federal Gostaria de falar um pouquinho Sobre isso Mas não vai dar tempo Mas ele assumiu O compromisso Que pro orçamento Do ano que vem Colocará recursos No orçamento Para a Patos de Minas Por que que não colocou ainda? Porque Minas Gerais Tem oitocentos e cinquenta e três municípios E ele é o senador De Minas Gerais Olha o Flávio Tá pedindo pelo amor de Deus Aqui eu tenho que atendê-lo Aqui Só porque é importante Aqui é demais mesmo A gente tem um problema sério Com os servidores públicos municipais Inclusive em certa medida Até tratados com desrespeito E as pessoas estão reclamando muito E com razão também Como é que vai ser O seu tratamento Caso seja eleito Com o servidor público municipal Porque fizeram uma bagunça danada Com as cargos horárias E tudo mais De há muito tempo Como é que a gente resolve isso? Só tem um minuto Irei tratar Agora eu vou igual no debate Só tem um minuto Eu irei tratar o servidor público Como colega Porque o prefeito É um servidor público O servidor público Ele tem que ser respeitado E valorizado Muito especialmente Zé Afonso O servidor da educação Eu fui professor Durante muitos e muitos anos Deus haverá de permitir Que eleito prefeito O professor da rede pública municipal Vai ganhar o piso nacional De salário É implementado Pelo Ministério da Educação Irei valorizar o servidor público Valorizar não apenas pagando em dia Aumentar os seus rendimentos Porque é justo E naturalmente Flávio Quem me conhece sabe Irei exigir produção Servidor público Tem que produzir Tem que ter meta Servidor público Tem que tratar bem O nosso contribuinte Irei fazer E este é um sonho antigo Sobretudo nas unidades de saúde A mãe que chega com o filho no colo Ela tem que esperar no ar-condicionado E tem que ser servido um suco Para ela de hora em hora Então esse tipo de preocupação Que não custa nada Mas que valoriza a mãe Que valoriza o nosso cidadão Que valoriza o nosso contribuinte Tenho a certeza Ramalho Tenho a certeza Ramalho Que o servidor público Caso um dia eu venha a ser Prefeito de Pato de Minas Será tratado como colega Dá uma nota aí Nota para a administração Nota para a administração Vamos lá Zero a dez Sem comentado Zero a dez Para o prefeito José Eustáquio Para o homem Prefeito O José Eustáquio é um homem de bem Um homem honrado Um homem honesto Educado Cordial e afável Anota Para o homem Eu dou nota dez Para a administração Do prefeito José Eustáquio Eu dou nota cinco Beirou aí a do Falcão Falcão deu seis Um minuto para você Matheus Você quer que eu falasse Só os nomes Um minuto Dá para você fazer Umas três perguntas Eu bato o recorde Em tudo que você pensar Aqui WhatsApp Está bombando Tem muita pergunta No Facebook Tem muita gente Olha que começou o suguete Muita gente que criticou Porque os cachorros Dá dor de cabeça Enfim Vamos lá O Fernando Diniz Está pedindo que a emissora Aumente o prazo do programa Para poder ter mais tempo O Jarder declarando o voto A Simone Não acreditando No que o Arnaldo Está falando O Cristiano Falando com relação A conclusão Das obras do campus da UFO A Marlene Participando Dizendo que se você foi eleito Você tem que nomear secretários bons O Ed Bonsai Dizendo que você é O último que ele vota Que ele está acreditando Se você errar Ele vai mandar Dar um pé na bunda De todo mundo O Rubens Está aqui participando também Chega Acabou Queria perguntar ao doutor Arnaldo O que ele acha Da representatividade na região Estamos sem estadual federal A Cidinha está aqui Mandou um áudio de um minuto Enfim Agradecendo a Maria José A Lea Valério Rodrigo Bruno Elto Bernardo Pedro Leilinha Irene O Márcio Adoraci O Almerindo A Lediane Dias O Antônio Ferreira Rocha Eugênia Cristina O Everaldo Silva E enfim São muitas as participações Obrigado Um minuto O senhor tem um minuto Eu vou dar um minuto e meio Então Vamos ampliar aqui mais trinta segundos Para o senhor responder e encerrar Primeiro agradecer a declaração de voto do Jader Concordo Pode aumentar o tempo Pode aumentar o tempo E me convidar de novo Que eu venho com muita alegria Aqui no programa Porque é uma oportunidade extraordinária Que nós temos de conversar com o nosso povo Eu quero encerrar Parabenizando a Rádio Clube de Patos Pela iniciativa Agradecer a maneira cordial Com que fui recebido aqui nessa emissora Primeira vez na minha vida Que venho aqui na Rádio Clube Que subo essas escadas E pra mim Isso é um sinal de civilidade Eu recebo esse convite Com muita alegria E convidado Volto aqui novamente O que eu quero propor Não apenas para as lideranças De Patos de Minas Mas para o povo de Patos de Minas É que façamos uma campanha alegre Bonita Propositiva Respeitosa Sem acusações daqui e dali Que nós possamos valorizar o nosso povo Valorizar esse povo Dando a ele Oportunidade de fazer a opção Segundo os projetos de cada um Segundo as virtudes de cada um Defeitos e imperfeições Todos nós temos Eu tenho muitas Talvez tenha até muito mais Que os meus eventuais adversários Mas que ninguém tenha dúvida Sou um homem acostumado ao trabalho Que acordo de madrugada Todo dia E deito tarde Sou um homem bem intencionado Sou um homem transparente Que tem compromisso com a verdade E tenho um enorme Um enorme desejo De servir Patos de Minas De transformar Patos de Minas A nossa Patos de Minas Haverá de ser o que foi um dia Uma cidade próspera Uma cidade rica Uma cidade bem cuidada Com praças bem cuidadas Com a via Com as vias públicas Bem cuidadas Nós precisamos de alguém Que tenha força A coragem A energia A determinação De chamar para si Esta responsabilidade E transformar Patos de Minas Esta é a palavra Nós precisamos sim De renovação Renovação com qualidade Renovação com responsabilidade O prefeito de Patos E aqui eu encerro Muitos têm confundido Ser prefeito Com ser administrador Ser prefeito É algo muito maior Que apenas gerenciar O município Ser prefeito É ser líder Ser prefeito É chamar para si A responsabilidade De liderar politicamente Esta região Porque se Patos de Minas Não assumir a liderança Política desta região Nós estaremos Condenados à mediocridade E Patos de Minas Tem uma história Muito bonita E nós temos que voltar A escrever Uma bela página Na política de Patos de Minas Uma página de prosperidade E de oportunidade Sobretudo para o nosso jovem Que precisa de emprego E precisa de ter oportunidade De trabalhar em Patos de Minas Esta é a proposta Que eu faço Jota Para todos Aqui em Patos de Minas Uma campanha bonita E civilizada Muito obrigado pelo convite Um abraço Bom dia Obrigado senhor Obrigado gente Obrigado Estamos aqui com Francisco Carlos Frequiano